Eu quero que esse dado seja do meu Não quero entender, eu quero mais Eu vivo de sentido que no coração dá paz Eu quero entregar pro seu olhar E ver o seu bonito transparecer Lugar da alegria entre nós, veja você Quem diria o brilho do amor chegar Plantar nesse lugar uma flor de sentimento Você dizia que a luz que morava em mim Iluminava o teu jardim no peito E o coração ficou feliz Pra viver, pra voar, permitir desaguar O querer, o sonhar e o coração ficar feliz Pra viver, pra voar, permitir desaguar O querer, o sonhar e o coração ficar feliz Eu quero que esse dado seja do meu Não quero entender, eu quero mais Eu vivo de sentido que no coração dá paz Eu quero me entregar pro seu olhar E ver o seu bonito transparecer O lugar da alegria entre nós, veja você Quem diria o brilho do amor chegar Plantar nesse lugar uma flor de sentimento Você dizia que a luz que morava em mim Iluminava o teu jardim no peito E o coração ficou feliz Pra viver, pra voar, permitir desaguar O querer, o sonhar e o coração ficar feliz Pra viver, pra voar, permitir desaguar O querer, o sonhar e o coração ficar feliz Pra viver, pra voar, permitir desaguar O querer, o sonhar e o coração ficar feliz Pra viver, pra voar, permitir desaguar O querer, o sonhar e o coração ficar feliz Pra viver, pra voar, permitir desaguar O querer, o sonhar e o coração ficar feliz Pra viver, pra viver, pra voar, permitir desaguar O querer, o sonhar e o coração ficar feliz E o sonhar e o coração ficar feliz Feliz